O que é isso? É uma pistola cenográfica, seu tonto. Nem a tia Marta eu consigo. Depois que você entrou na minha vida, nada mais dá certo pra mim. Ô, lindo mano, fica assim não. Eu tenho que pensar em você. Se não é algum, o que pode ser? A doutora é uma louca. Só pra me faltar. Eu, garanhão sem dono, quer dizer, sem dona, apaixonado. Isso. Nunca me aconteceu. Nunca me ative. Olha, todos os três e meus. Eu tenho certeza que o senhor Ramon vinha para liberar, ele não voltou para casa. Ninguém pode me levar. Não é nossa conta, mas sem misericórdia, mas o nosso não é. Já se recuperou da queda, a mãozinha. Só beber o descontado do jade. Eu sei que o senhor está excelente, mas... Se eu tinha vergonha? Não. Claro disso. Eu tive de preservar. O senhor já viu errado, mas eu nunca vou ter vergonha do meu filho. Ele sempre foi um da outra de mim. Ele não voltou para aquele lugar. Ele não voltou. Você sabe que o senhor tem um coração grande. Sim. Ele roubou um carrinho de gatunho que a gente não bateu. Então é por isso que o meu neto está gravando a sua casa. Como um cachorro quente. Roubou os ricos para dar os bobres. A gente ria, mas eu tenho medo que isso embarque a vida do meu filho cassero. Como é que vai ser? Trabalho? Todo? Será que as pessoas vão acertar o meu filho daqui para frente? A mãe? Só tem mais um padrãozinho que eu queria te pedir. Claro. Será que tem todo esse tipo de família? Você consegue fazer a ficha da babada das minhas filhas? O que eu vou fazer isso com você? Mas eu estou começando a achar que nós somos mais parecidos na minha minha sala. Você é o início de uma bela amizade, mas... E o que é que o nosso amigo Altemir, Bodensky, vai achar? Meu Deus, já estou há duas horas montando a ficha. Vamos ao passo a passo a passo.